Olá, boa tarde. Boa tarde a vocês que nos assistem. Meu nome é Cláudio Ribeiro, sou o presidente da 2W Energia. E nesse 2W Day eu tenho o prazer aqui nessa próxima hora de conversar com duas pessoas que atuam já há bastante tempo no financiamento da energia renovável no Brasil. A Carla Primavera, no BNDES. A Carla, para quem não conhece, o mercado em geral de infraestrutura no Brasil já conhece, tem bastante experiência, formação advogada, mas ela é superintendente da área de energia no BNDES e vai poder contribuir com a gente um pouco sobre a visão e as mudanças que o BNDES vem se posicionando para financiar energia renovável, que já é um book histórico do banco, um banco bastante atuante nisso, mas vem evoluindo, inclusive para os desafios de investimento em energia renovável via Mercado Livre, que nós temos daqui para frente. E o Daniel Vaz. O Daniel Vaz é partner no BTG, responde por toda a área de DCM no BTG, a área de emissão de dívida para o mercado de capitais e algumas áreas estão ali de assessoria também embaixo. Ambos com bastante experiência, um mais voltado numa cadeira de banco de fomento e o Daniel mais voltado com uma visão de mercado de capitais, em que pese a Carla tem novidades aí sobre também algumas mudanças ou posicionamentos do BNDES, não só como banco de fomento. Então, eu queria agradecer vocês dois, Carla, Daniel, pela disponibilidade no tempo de vocês, que eu sei que é corrido para contribuir com a 2W e no nosso principal papel aqui, que antes de vender energia no Mercado Livre, é democratizar e levar informação para quem está nos assistindo. A gente tem um público bem diversificado, a gente tem 800 agentes autônomos nesse Brasil inteiro batendo na porta, tentando explicar o que é mercado livre para uma série de pequenas e médias empresas, tem empresários nos assistindo. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, viu, Carla, Daniel. Eu queria começar perguntando já a você, Carla, se você me permite, Daniel, começar pela Carla, um pouco, o BNDES historicamente tem tido um papel fundamental nos investimentos no Brasil, esse é o papel princípio aí do banco e, obviamente, de 2004 a 2021, o dado que eu tenho é que o BNDES desembolsou mais de 270 bilhões em financiamentos em infraestrutura. Eu acho que infraestrutura, o setor elétrico responde pela maior parte disso. Eu queria que você nos atualizasse aqui um pouco do momento atual do BNDES e qual a estratégia do banco para continuar apoiando a área de energia renovável no Brasil, que a gente entende que vai ter essa transição energética, o Brasil tem um diferencial nisso para fomentar muito investimento, crescer a parte de renováveis, de geração renovável no Brasil. Eu queria que você nos atualizasse um pouco aqui sobre a visão do BNDES no momento atual. Obrigada, Cláudia. Obrigada pelo convite. Bom estar aqui contigo, com o Daniel. Acho que é sempre uma oportunidade de dividir com o público o trabalho e a estratégia do banco atual. Como você mencionou, o banco é um credor relevante, um player importante para o financiamento de infraestrutura no Brasil. A gente tem um gap de infraestrutura enorme e o setor elétrico realmente representa a maior carteira, a maior carteira de crédito do BNDES. E eu me arriscaria aqui a dizer que a maioria dos bancos, se a gente fizesse um recorte de setor de infraestrutura, a carteira de energia, Power, representa aí provavelmente as maiores exposições dos bancos, nos balanços dos bancos. A gente, em relação à energia, o banco nos últimos 20 anos financiou mais de 70% da capacidade adicionada da matriz. Então, é um trabalho de muito tempo e que vem se sedimentando. E qual é a novidade? Falando um pouco da atualidade, não vou aqui me dedicar muito a explicar talvez o histórico de apoio do banco. Acho que a grande novidade aqui se divide em dois temas. Um tema relacionado intimamente ao crescimento da matriz elétrica através do mercado livre. Então, até mais ou menos 2018, a nossa matriz crescia baseada nos leilões regulados, para o ambiente regulado. E em 2018, a gente, em 2017, passamos a debater no setor a modernização através da consulta pública 33. E o banco percebeu e formulou aí uma convicção de que a matriz elétrica cresceria através do mercado livre e que não existia financiabilidade para projetos no mercado livre. Então, a gente desenvolveu uma metodologia própria de financiamento que depois a gente pode explorar mais um pouquinho. Vamos fazer aqui um bate-bola, então vou deixar para uma pergunta mais adiante. Aí eu explico direitinho como foi isso, de onde a gente partiu e aonde a gente está hoje. Então, a gente tem uma estratégia muito clara de apoio a renováveis no mercado livre. Então, isso é uma agenda muito clara de desenvolvimento focado muito no setor elétrico. E, em paralelo a isso, a gente tem uma agenda de desenvolvimento de mercado de capitais, é uma estratégia de sindicalização, de divisão de riscos, de ampliação de cardápio. A gente, ao longo dos nossos 60 anos de história, atuamos preponderantemente através de crédito bancário, através do nosso produto conhecido, nosso produto Finem. E aí, hoje, o banco diversifica a sua atuação, tentando estruturar projetos que tenham características muito específicas. Então, financiar o Project Finance não recorce na fase de implantação, oferecer garantia, e também oferecer outros serviços como estruturação de debêntures. A gente, recentemente, a gente atuou em parceria, o BTG foi coordenador e o BNDES foi estruturador de um papel recém-emitido no mercado. Então, Cláudio, se eu pudesse fazer um grande resumo, eu acho que, hoje, a nossa estratégia é foco em renováveis e, no mercado de crédito, aumentar a diversificação dos nossos produtos e ampliar e atrair novos investidores. Vaz, você com uma visão mais de mercado de capitais, que já está há quase duas décadas nesse mercado, como é que você avalia a evolução sobre a visão do investidor de mercado de capitais para financiar projetos de infraestrutura Greenfield? Sempre foi um papel originário, majoritário de banco de fomento. E a gente começa a ver, agora, o mercado de capitais, talvez até impulsionado pelas debêntures 12, 4, 3, 1, que tem aquele benefício. Como é que você enxerga essa evolução? Onde a gente está hoje? Eu sei que, eventualmente, até essa subida de juros recente, mas qual é a sua visão como partner? E o BTG é um banco muito atuante, parceiro da 2W, mas um banco muito criativo. Então, ouvi de você também a visão desse mercado de capitais sobre o momento. Como é que enxerga? Para a gente, é relevante. Em primeiro lugar, boa tarde, Carla. Boa tarde, Cláudio. Obrigado pelo convite. Muito satisfeito de participar aqui do meu primeiro 2W Day. Quem sabe vai ser o primeiro de outros. parceiros, dois parceiros importantes aí, muito importantes para o BTG, tanto o BNDES, parceiro super histórico, e a 2W também, mais recentemente, mas já ganhou muita importância aqui no quadro de clientes do banco. Então, acho que a pergunta é bastante pertinente, porque a evolução foi bastante grande. Eu acho que as primeiras emissões, não vamos colocar renovável, vamos excluir hidro, que não deixe de ser uma fonte renovável, mas daí hoje é um negócio um pouco mais consolidado. Mas as primeiras eólicas, acho que elas foram ali nos últimos 6, 7 anos, ali em 2013, acho que mais para 14, talvez, eram operações, primeiro, pequenas, operações 50, 70, 80, 100 milhões, sempre em parceria com o BNDES, se não fosse o BNDES aí fomentando logo no início, apresentando para o mercado essa nova classe de ativos. Acho que a gente não estaria onde a gente está hoje, estaria um pouco mais atrás. Então, o primeiro elemento é esse, operações estão aumentando de tamanho. Por quê? Porque o investidor está ganhando confiança, está ganhando conforto, está conhecendo como é que é. As primeiras emissões estão sendo pagas, isso é importante, não é só na hora de captar, mas depois acho que os projetos estão devolvendo para os investidores esses retornos, com uma boa previsibilidade, na maior parte dos casos. Então, a sua emissão que a gente fez para o projeto Anemos foi uma operação de 475 milhões, então, muito maior, múltiplas vezes maior do que era a média das operações há cinco, seis anos atrás, isso com certeza é uma grande evolução. Uma segunda evolução, acho que também a gente viu uma evolução nos prazos, então, eu acho que os prazos na época ali eram de 10 a 14 anos, não sei o caso, de novo, como mais um exemplo, de inovação, de operação emblemática para o mercado de capitais no setor de renováveis, e são muitas, não vou falar todas as inovações que a gente fez no caso da Anemos, que a gente fez história junto, não é, Cláudio? Mas é o prazo de 18 anos, que para a Eólica, eu já fiz 25 anos para a minha transmissão. E a primeira vez que a gente fez foi em 2019, que foi um ano muito bom para o mercado de capitais, que a gente estava tendo um forte fechamento da taxa de juros, pegando um gancho para a introdução da sua pergunta, os juros básicos, realmente, ele faz impacto, até na propensão dos empreendedores em investir, e também para a capacidade de financiamento. Então, isso tem um impacto, então 2019 foi um ano muito bom, foi a primeira vez que a gente chegou em 2020 e 2025, foi uma quebra de recorde, mas para a transmissão. Para a Eólica, o recorde ficou com a Anemos com 18 anos, que a gente fez esse ano, e acho que a tendência é outros projetos também conseguirem atingir prazos tão longos quanto o de vocês, vocês abriram, pavimentaram o caminho, vamos dizer assim. Então, duas coisas importantes aí nessa evolução, volume e prazo, que andam um pouco juntas, porque quanto mais prazo você tem, mais volume, mais alavancagem você consegue colocar dentro do projeto. E a outra coisa, que eu acho que também, que não é uma evolução, mas acho que é mais uma opção pros potenciais tomadores de dívidas, que eles podem tanto fazer operações, que geralmente é o melhor formato, o melhor formato é geralmente um pouco de BNDES, um pouco de debênture, às vezes, dependendo da região, você tem algumas, algumas oportunidades, dependendo se é na região do Nordeste, às vezes fazer com o BNB, que enfim, é um banco importante, obviamente não tem a importância de tamanho do BNDES, mas para aquela região é um banco que desempenha um papel importante, às vezes é um pouco de debênture, um pouco de BNB, às vezes a debênture entra em cima numa hold, tomando um pouco mais de risco, são evoluções que a gente não tinha lá atrás, então acho que, e aí tem uma evolução também de novo, para citar pela terceira vez a NEMOS, projeto da 2W, eu acho que foi a primeira vez que eu que me lembro aqui ter feito projeto eólico, 100% financiado pelo mercado de capitais, que de novo, não é necessariamente a melhor opção, mas é mais uma opção, que dependendo do momento da companhia, pode se tornar a melhor opção para aquela situação, como muitas vezes pode ser que a melhor opção seja 100% o BNB ou o BNDES ou enfim, qualquer outra fonte de recursos, então acho que, enfim, são várias evoluções, eu vou parar por aqui para a gente poder, enfim, continuar o debate. Boa, Vaz, boa. Ô Carla, a gente está passando um momento que está sendo discutido no setor elétrico especificamente, diversas, é o que mais jornal todo dia, então está se falando do novo código do setor elétrico lá com o PL 1917 ou 414, a liberalização do mercado, modernização que se chama, portabilidade, outros chamam, mas de fato a gente tem ao lado disso ou ao largo uma transição energética onde o mundo está assumindo compromissos de renovar ou mudar o seu modal de geração e no Brasil, até em função desse impacto climático recente que fez elevação de preço, o spot subir muito por uma questão hídrica, tem muito sido discutido o avanço um pouco mais celere da geração renovável, solar, eólica, então isso monta um quadro que a gente tem talvez um pacote de investimentos a ser feito no país nos próximos anos, ao mesmo tempo que a gente tem uma nova configuração regulatória, o tal do mercado regulado se desconstituindo para um novo mercado. O BNDES se enxerga, se posiciona como esse novo desafio, o país precisa de investimento, não é um modelo anterior, tem um mercado livre que muitas vezes você não tem o PPA da Vale de 15 anos, mas você tem uma série de outros PPAs, como é que está a visão do BNDES hoje com relação a essa mudança no setor elétrico? Acho que para nós e para o mercado de capitais financiar, como o Daniel mencionou, o crescimento das renováveis e da própria matriz, baseado no mercado regulado, era mais fácil, a alocação de riscos era talvez mais bem desenhada e mais clara, mas como eu havia dito, a gente com a convicção de que esse mercado cresceria pelo mercado livre, que aquele modelo de crescimento baseado no regulado tinha se esgotado, a gente desenvolveu um novo modelo de financiamento e divulgamos o que a gente apelidou de PLD de suporte, que era um valor de referência de R$ 90,00 o megawatt ou hora para precificar a energia não contratada. Então, era a possibilidade de financiar no longo prazo um projeto que tivesse uma comercialização de curto prazo, que é a realidade do mercado livre. E aí, quando a gente lançou o PLD de suporte, a gente passou a dialogar com os clientes e com associações, com bancos, e aí fomos recebendo uma série de críticas e o debate foi muito rico. E o mais interessante dessa época é que a gente não observava ainda ninguém disposto a correr esse tipo de risco. Como o Daniel mencionou, a gente não tinha nenhuma emissão de mercado que tivesse o mercado livre como o principal mercado de comercialização de um projeto. E a gente conseguiu evoluir nessa discussão e os clientes, quando se apresentavam nesse primeiro momento ao banco, também não tinham uma certa ousadia em relação à comercialização. Então, o que a gente observou? Que nesse primeiro momento, os clientes perseguiam uma comercialização de 10 anos, de 12 anos, e não de 4 anos ou 6 anos como a gente imaginou. Até que a gente achou que era a hora de evoluir e dar mais um passo. Sair de uma referência de preço de curto prazo para uma referência de preço realmente de comercialização. Então, foi quando a gente divulgou o preço-suporte, que é uma escadinha de preço que a gente precifica a energia não contratada de um projeto, mas que tenha compromisso de comercialização. 130 reais, 120 reais e 110 reais conforme o ano de suprimento do projeto. E aí, desde então, o mercado livre não para de crescer. A gente observa que outros bancos e outras empresas adotaram até outras referências de preço para desenhar seus planos de negócio. A gente vem observando uma sofisticação do mercado. Os próprios geradores que estavam muito acostumados com aquele modelo de contratação regulada passaram a se dedicar mais à comercialização e ter uma estratégia mais clara. As comercializadoras também entraram muito no jogo, no desenvolvimento de projetos. Então, hoje a gente tem cada projeto tem uma solução de financiamento muito própria e muito desenhada para aquele projeto. Então, eu te diria que eu acho que foi uma estratégia muito bem sucedida e acertada. ...na nossa parte, migrar de um preço de referência de curto prazo para um preço de comercialização. E aí, hoje, no meu pipeline, eu tenho aí mais ou menos 21 projetos que somam 5 gigas de energia renovável com base nessa metodologia de financiamento. Evidentemente que a maioria dos projetos tem algum tipo de comercialização inicial para aumentar a alavancagem do apoio financeiro e a gente aplica a metodologia do preço-suporte mais para o final dos anos de suprimento. a gente ainda não encontrou nenhum empreendedor que quisesse realmente ficar no spot, que não tivesse estratégia de comercialização ou compromisso de comercialização firmado. Então, mas eu acho que isso ainda vai aflorar, porque eu acho que esse mercado propicia muitas estratégias e muitos modelos. Também, por último, aqui, só para passar a palavra a vocês, a gente também tem visto uma sofisticação maior também com a autoprodução, além de contratos com off-takes, com o modelo de autoprodução. Então, acho que é um mercado que vai crescer muito e eu já vejo o mercado de capitais também embarcando. A operação que vocês fizeram é um exemplo primoroso disso e isso era uma realidade muito distante lá em 2018. Você vê que não passou tanto tempo e hoje a gente já tem muita gente acreditando e embarcando nessa solução. Vaz, obviamente, você tem um pipeline de transações que vocês rotineiramente manejam. Esse aumento que a gente falou de taxa de juros no Brasil e que aparentemente num futuro próximo aqui me parece que tem uma curva ascendente, até que ponto isso impacta não só o setor de energia, mas as emissões de dívida de mercado de capitais porque em tese o retorno do empreendedor também é afetado e aí isso vai numa outra questão que é a questão do preço que a Carla estava falando no caso específico de energia se você tem um projeto ou os projetos que virão para o mercado virão exigindo um retorno maior para pagar o custo do financiamento isso tem que se refletir na ponta do preço da energia lá na frente. como é que você enxerga esse momento exato que a gente está passando até porque a operação da 2W a gente já falou sobre isso saiu ali no limiar de quando imbicou a curva qual é a sua visão sobre esse porque eu estava muito animado com o desenvolvimento de mercado de capitais porque eu acho que é o futuro efetivamente o BNDES continuar participando mas os empreendedores não procurarem o BNDES por causa do custo do funding mas pelo know-how por toda o skill que o BNDES tem e o BNDES participar mais com essa cara de mercado de capitais não só por causa dessa questão de custo do funding mas agora com essa essa curva imbicando qual é a sua visão? Olha o aumento dos juros que acho que é o aumento mais importante na verdade é na curva futura refletido pelos níveis da curva do juro real que é através da NTNB óbvio que a gente olha a Selic também que tem subido de forma acelerada deve ter novos aumentos não sou nem o mais indicado para falar sobre isso mas a gente olha o boletim Focus espera esses novos aumentos esse aumento esse deslocamento da curva futura de juros real ele não é 100% repassado por os empreendedores porque existe uma relação que quando a curva básica a curva do governo o que ele paga o governo paga aumenta os spreads de crédito diminuem um pouco então não é que vai ser 100% repassado a gente está vendo um fechamento dos spreads de crédito mas é o custo total que é o que interessa no final para o empreendedor para fechar a conta na planilha esse custo realmente já aumentou desde que você fez a sua operação difícil saber se vai continuar aumentando nos próximos nos próximos meses talvez não vá talvez esse choque esse deslocamento da curva já seja suficiente então está tudo um pouco mais caro do lado da demanda dos investidores a demanda existe é forte até porque agora eles estão aproveitando olha antes a emissão saia 5, 5,5 6,7 agora está subindo está em uma taxa melhor do que estava antes para o investidor então agora o que se coloca é a questão da oferta se vai ter projeto suficiente a Carla já respondeu essa pergunta ela está com 21 projetos se eles não quiserem fazer tudo a gente pode fazer no mercado de capitais na parte podemos fazer junto né Carla é que nem a gente sempre faz de forma tão bem sucedida então eu acho que o movimento dos juros ele não atrapalha assim de repente pode comprometer um pouco o retorno né eventualmente mas a gente não vai ter um freio repentino nas ofertas eu não até vejo isso e sobre os juros vamos ter que aguardar um pouco mais né tem questões aí de orçamentárias déficit para ver para onde que esses juros vai em 2020 segundo semestre de 22 e 23 né daí tem tantos elementos aí que isso aí é uma questão para um outro debate até com outras pessoas talvez de para onde vai essa curva de juros mais para frente né então tem um impacto sim não acho que é um impacto que vai ser devastador né tem demanda do lado do investidor tem demanda para 15 anos para 16 anos para 18 anos o custo está um pouco mais caro que era 6 meses atrás mas ainda acho que deve fechar a conta para o lado do empreendedor né então vamos ter muita oferta aí na minha visão ao longo de 2022 o mercado está aberto e vai ter muita oferta aí o custo está um pouco mais caro mas vai ter oferta obrigado o Carla eu participei de uma de uma um painel com você acho que o mês passado e você até fez uma apresentação que me chamou muito a atenção e eu tirei uma foto assim falei com o meu time aqui depois por algo que eu nunca tinha ouvido falar depois conversando com o time do VAS aqui eles até me disseram o Gustavo Fava que não sim isso já está já o BNDES já está falando que é uma participação o BNDES parece que criou um veículo de investment bank um banco de investimento ou algo assim para atuar no mercado de capitais ou dando take out ou dando garantia firme ou completion né por que eu estou te fazendo essa pergunta Carla porque eu tenho uma preocupação nessas volatilidades de NTNB ou de juros o guichê do BNDES vai explodir porque todo mundo vai e sai eventualmente buscando mais recursos do BNDES e quando eu entendo que é uma visão particular minha que a infraestrutura no Brasil o BNDES tem os seus vai ter que continuar ali alguns setores mas ela tem que ser o mercado de capitais deslanchar tá aqui o VAS trabalhando em outros mercados fora do Brasil e acho que pode asseverar depois queria ouvir um pouco qual a principal diferença que ele enxerga de infraestrutura financiamento fora e aqui mas aqui no Brasil especificamente eu fico um pouco receoso da gente ter voltado ou voltar três anos atrás justo agora que talvez o BNDES estivesse assumindo mais essa cara de mercado de capitais para ajudar o mercado a financiar projetos greenfield de infraestrutura conta um pouco desse papel mais pró-mercado menos funding subsidiado então eu acho que essa pergunta é ótima porque eu acho que a gente demonstra não só com discurso mas na prática como a gente colocou no caminho e como a gente vem trilhando um caminho que na minha visão não tem volta a gente sofreu uma mudança estrutural muito relevante importante que foi a mudança da TJLP para a TLP então hoje o nosso custo de funding ele é muito próximo ao mercado por vezes ele até chega a ficar um pouquinho mais caro que aí depende do comportamento da NTNB de cinco anos a gente vê agora uma realidade muito diferente por exemplo de 2019 e o banco entende e aí há uma estratégia está no nosso DNA que como a gente tem um gap de infraestrutura muito grande precisa de todo mundo precisa do desenvolvimento de mercado de capitais precisa do mercado bancário então eu acho que a gente atuando em conjunto com todos os atores é melhor porque a gente faz mais investimento a gente multiplica e impulsiona o investimento então esse ano e aí a gente vocês vão começar a observar até com as divulgações das novas aprovações de crédito a gente tem uma estratégia muito clara de divisão de risco e de fomento ao mercado então até em energia os próximos anúncios das próximas operações vocês vão ver que muito em parceria com o mercado de capitais ou com algum instrumento que possibilite depois este este projeto esse investimento acessar o mercado de capitais e compartilhar com o crédito bancário do banco então a gente vai ter aí operações que a gente vai oferecer o nosso crédito bancário e depois vai ser complementado com uma debênture de infra seja nas SPs seja em holding a gente também está investindo em debêntures de infra com um apetite bastante controlado ou seja onde a gente é relevante ou onde a nossa participação pode representar uma ancoragem para a emissão num momento de maior turbulência e recentemente o banco foi autorizado pela CVM a ser coordenador então ele ele pode oferecer hoje garantia firme é um produto que está sendo estruturado internamente e amadurecido e o serviço que eu vejo muito valor nesse serviço de estruturação de debêntures que a gente aportar o nosso conhecimento em infraestrutura nosso conhecimento sobre os projetos sobre os setores nos papéis talvez dando o nosso selo para essas emissões então Cláudia eu acho que a gente não pode desperdiçar nenhum tipo de investidor credor já que no nosso país a gente precisa de muito investimento então esse para mim é um caminho sem volta do banco compartilhar e fomentar o mercado de capitais e financiar os investimentos em conjunto em parceria assim entendo Obrigado Vaz queria complementar se você pudesse abordar um pouco até com a sua experiência pessoal como que se financia infraestrutura em outros mercados talvez mais desenvolvidos por onde você já passou e quais essas diferenças e se você entende que daqui o Brasil caminha a isso ou a gente tem uma particularidade aqui no Brasil que a gente ainda vai precisar de outros instrumentos que não necessariamente o mercado de capitais apenas para financiar infraestrutura e greenfield obviamente claro eu acho que tem duas diferenças e uma acho que a gente avançou muito vou falar um pouco sobre ela e a outra é que é os juros se você tem um juros baixo num país por muito tempo fica mais fácil financiar infraestrutura naquele país que vive um ambiente de juros baixo por muito tempo isso a gente não tem muito que independe aqui de estruturas financeiras mecanismos mitigantes de risco então isso é a questão mais de pano de fundo macroeconômico que um país que tem juros entre 2% e 4% durante 10 anos nesse patamar e tem vários países assim realmente fica mais fácil financiar infraestrutura sem depender eventualmente de banco de fomento mas não é isso juros que a gente está acostumado no Brasil a gente provou ele um pouquinho ali em 2013 provou ele um pouquinho agora de novo foi em 2012 na verdade que a gente provou deu uma provada agora enfim veio a pandemia atrapalhou um pouco todo a questão das contas públicas dos gastos então isso aí não tem muito como eu falar mas essa é uma diferença grande a outra diferença que eu acho que é essa nos últimos 10 anos a gente está cada vez mais próximo se é que a gente já quase não está no mesmo padrão dos países mais desenvolvidos em termos de financiamento é que no início em 2012 2013 a gente estava muito preocupado em quem era o dono do projeto e menos do projeto em si eu acho que hoje o mercado enfim os bancos os bancos de fomento acho que cada vez mais eles estão conseguindo é óbvio que se você tem um sponsor muito forte ajuda mas a gente está conseguindo fazer project finance de verdade que não é que você que o sponsor o dono do projeto tem que agora garantir a dívida até o final da vida do projeto às vezes você não precisa você você faz uma fiança bancária para uma debênture durante o período de construção e a fiança a única garantia que o fiador tem é o próprio projeto o sponsor não está nem contra garantido a fiança e quando ele contra garante hoje também é só até o completion e a definição de completion também está cada vez melhorando mais que antes era o seguinte 12, 18 meses com índice de cobertura acima de um e pouco agora às vezes é assim entregar a obra e comprovar que está conectado ter o parecer da NEL que está conectado então eu acho que a gente avançou muito a gente olha muito mais para o risco de construção a gente contrata em dinheiro independente entende o risco de obra entende o risco dos equipamentos que vão ser pagos por exemplo a questão de painel solares a gente está vendo que tem risco risco de cambial que é um negócio sem dólar gargalos logísticos para chegar aqui a China eventualmente o governo chinês fala assim agora a gente vai produzir menos aqui é para ficar lá na China então enfim mas a gente está conseguindo entender melhor os riscos do projeto estamos conseguindo criar mecanismos mitigantes que consigam que o financiador fique no risco do projeto e não fique no risco necessariamente do sponsor é isso obviamente alavanca a capacidade de fazer deploy de fazer mais projetos simultaneamente que é o que o país precisa como a Carla bem colocou falta de infraestrutura o gargalo de infraestrutura ainda é grande eu acho que o governo está fazendo um belíssimo trabalho o ministro Tarciso mas tem muita coisa para fazer ainda Boa Carla a próxima pergunta que eu queria te fazer é um pouco um tema mais conceitual mas eu vi como é a visão do BNDES porque muito se fala da transição para uma economia de baixo carbono aliás amanhã acaba a COP26 e esse é o tema que está tratando e um banco como o BNDES eu até ouvi recentemente li sobre restrições já a setores na área de energia inclusive a carvão teve todo esse barulho e hoje de manhã eu fiz uma conversa como eu falei com o BID e esse tema do ISG eu acho que se mistura um pouco nisso também e o Vaz comentou aqui agora uma coisa que também me preocupa que é a diferença entre o econômico e o financeiro a gente vai mudar o mundo os países estão assumindo compromissos rápidos de limpar a matriz de geração de consumo de energia só que a gente não tem uma cadeia de fornecedores solar por exemplo como o Vaz falou na China aerogeradores que está aqui atrás de mim que a gente está fazendo o Anemos e já estamos estruturando o segundo grandes você deve ter cinco no mundo enquanto você pega o mundo inteiro falando agora a gente vai deixar carvão e vamos para uma economia limpa porque a gente você começa a ver uma inflação no custo dos projetos seja de painel solar seja de outros como é que você que lidera essa área de energia no BNDES enxerga essa questão no impacto para os projetos que vocês estão olhando financiando e olhando um pouco mais a médio prazo quem paga essa conta porque de novo é o econômico o benefício para o mundo é claro mas os investimentos que estão sendo feitos agora sendo feitos muito caros eles precisam ser remunerados como que você enxerga isso? Então, Claudio eu acho que o Brasil aqui tem uma oportunidade enorme eu acho que muitos países ainda precisam enfrentar a questão da matriz elétrica a gente não a nossa matriz ela já é renovável então eu acho que a gente já parte nessa corrida da transição energética com um diferencial uma coisa que eu ouvi bastante na COP esse ano foi que a transição energética ela precisa ser justa e eu acho que esse conceito ele surge esse ano acho que não à toa pós pandemia e a gente não ouvia isso antes e parte dos mercados agora estão sofrendo um pouco com essa questão da aceleração da dose da velocidade da transição energética mas voltando aqui à realidade brasileira eu acho que em relação ao setor elétrico a gente está muito bem posicionado e aí entrar no jogo talvez de um mercado de carbono seja uma tremenda oportunidade para o Brasil eu acho que a gente vai se posicionar muito bem nisso em relação a questão social que aí a parte a SG eu acho onde a gente deveria mais se mobilizar no Brasil eu acho que a nossa realidade brasileira nos impõe uma desigualdade social enorme então eu acho que quando as pessoas olham para a SG elas olham muito para a sustentabilidade e tem muito esse olhar sobre a questão ambiental mas eu acho que a gente não pode ignorar que no Brasil além da questão ambiental a gente tem uma questão social muito grande e os projetos renováveis eles têm de forma assim é um atributo é inerente eles se instalam em uma região do nosso país em que o IDH é muito baixo e já há mais de um estudo comprovando que eles propiciam um aumento de renda e o aumento de IDH dos municípios onde eles se localizam então eu acho assim que aqui o setor escolhido pela 2W é um setor que você consegue contribuir com a transição energética e com a redução dessa desigualdade e demonstrar as três letrinhas que não são três letrinhas da moda eu acho que é um caminho que vai ser trilhado e eu acho que as empresas que não não colocarem isso no centro da estratégia delas elas terão um problema no médio e no longo prazo até para a captação de recursos porque eu acho que o mercado financeiro e o mercado de capitais cada vez mais vai exigir esse caminho então eu acho que a gente aqui tem uma grande oportunidade de trabalho eu acho que o Brasil na realidade ele é criticado em relação a questão do uso da terra do desmatamento em relação a transição energética mas o setor elétrico eu diria que é uma joia é uma grande estrela que a gente devia lapidar e vender o Brasil através dele para investidores externos Obrigado Carla Ovas ainda nesse tema de ESG como é que o investidor de dívida aqui no Brasil enxerga isso vis-à-vis do que a gente vê lá fora a gente viu BlackRock lá é carta assumindo exigindo tudo isso o investidor local aqui de mercado de capitais de dívida isso já é um diferencial isso como é que está essa realidade na prática Olha na prática eu acho que ainda não faz muita diferença no custo não temos visto até teve uma operação aqui que a gente tentou fazer já indicando que na nossa visão o banco tomou deu um firme numa taxa baixa na série da na série de green então a gente botou uma taxa de acho que era 1,75 na não green normal e 1,72 ou 1,73 muito ligeiro a redução só para indicar que a gente acha que valeria a gente estava pondo o nosso na frente que era firme se não tivesse demanda eu ia ter que subscrever numa taxa mais baixa o green e daí até teve alguns investidores que falaram pô mas daí o acionista está indicando que ele só faz green se for com crédito subsidiado até uma inversão dos valores eu acho não então você dá o dinheiro para você tudo igual então você não dá o dinheiro mais barato se for green não é que é subsidiado então até porque para fazer green tem custo muitas vezes para você fazer alguma coisa você tem um custo então esse aqui no Brasil acho que a gente está bem atrás lá fora ainda isso eu acho na mentalidade que essa mentalidade achei meio não concordei com esse comentário até porque se fala muito o seguinte existe o prêmio que vai ser mais baixo ou não e todo mundo quer que seja quer que aconteça daí o investidor fala não acho que não você só vai fazer o projeto green se for um fã de mais barato enfim porque tem gente que quer colocar dinheiro pessoas físicas num fundo green e quer ele aceita receber menos justamente porque ele quer incentivar então acho que aí tem um debate grande aqui acho que no Brasil isso a gente está muito atrás ainda acho que está se falando muito isso é bom está debatendo bastante está tendo muita oferta green ou seja então as empresas estão correndo atrás mas em termos do custo não está vindo nenhum eu não estou vendo nada não estou vendo redução tem um caso ou outro de uma impressão mas para você fazer uma estatística uma regressão e comprovar está longe disso acontecer então enfim essa ideia é uma questão muito mais do que do investidor hoje talvez talvez nesse ponto a gente está em discussão inclusive na câmera agora sobre esse mecanismo da precificação do carbono que a gente deveria prestar atenção porque talvez esteja aí a questão da remuneração ou de abrir mão do investidor capturar um pouco desse benefício econômico ele enxergar se esses projetos green tivessem como trazer o atributo do carbono da questão do crédito de carbono para o projeto e aí talvez o investidor visse efetivamente aliar o conceito algo econômico então até prestar atenção nessa tramitação dessa regulação que eu acho que é importante o Carla queria ainda na área de energia perguntar para você o seguinte eu outro dia estava conversando com o Rodrigo Aguiar que foi presidente da ABESCO associação brasileira das ESCO das Energy Service Company e ele me deu um dado que eu desconhecia não sei se você já ouviu falar ele falou assim a gente está discutindo tanto essa questão da escassez hídrica bandeira vermelha bandeira da escassez e de fato a gente tem uma ineficiência no setor eu não estou falando da ineficiência regulatória ele falou eu estou falando a gente tem um parque fabril com idade média de 17, 18 anos e ele me deu um dado que o parque fabril nos Estados Unidos na média entre 4 e 5 anos países desenvolvidos a Alemanha eu não lembro se Estados Unidos ou Alemanha posso estar incorrendo em erro mas me chamou a atenção a disparidade 17 anos para 4, 5 anos e que isso provocaria um desperdício do consumo energético e que o país precisava ter uma política de reposicionamento desses parques e grande parte disso está nas médias empresas que as grandes têm capacidade de se financiar para se atualizar o BNDES olha por isso e eu lhe pergunto isso também porque esse público das pequenas e médias empresas é o público da 2W é quem a gente está impactando através da nossa rede de agentes autônomos estamos conversando com uma série de ideias a gente tem uma plataforma financeira também para passar a oferecer algumas coisas que a gente vai falar mais nas próximas semanas aí a mercado mas me chamou a atenção a gente discute tanto a questão de bandeira tarifária e talvez a gente pudesse fomentar um pouco essa renovação que é um tema de eficiência energética você conhecia isso? Conhecemos e a gente tem pensado aqui internamente amadurecido de que forma a gente consegue impulsionar os investimentos em eficiência energética recentemente nos candidatamos a utilizar recursos do Procel e aí conseguimos captar junto ao Procel recursos não reembolsáveis então vamos ter um fundo para garantir operações de crédito de eficiência energética e esse modelo é escalável então a gente imagina em pouco tempo conseguir impulsionar esses investimentos realmente é um desperdício a gente tem tantos outros investimentos repotencialização também de todo o parque hídrico e aí entra também toda a discussão regulatória dos atributos das fontes pelo uso da água então eu vejo Cláudio que em relação à eficiência energética a gente ainda não encontrou um modelo de apoio principalmente mercado bancário eu acho que é também muito varejo então existe essa dificuldade o BNDES é um banco de atacado não é um banco de varejo mas eu acho que essa semente do fundo garantidor que recebeu o nome de FGE energia eu acho que ele vai ser aí um começo um primeiro passo bem relevante nesse tema entendi o Vaz na área de mercado de capitais você a gente os instrumentos utilizados você tem as ofertas públicas privadas mas um instrumento que financia infraestrutura a gente já falou as debêntures de 12, 4, 3, 1 que inclusive está em discussão uma reformatação das debêntures de infraestrutura também tem um tema no congresso sendo discutido para trazer mais benefício tributário algum tema assim você entende que a gente esse instrumento ele está aperfeiçoado ou a gente precisaria discutir a questão tributária mais largo para esse instrumento porque hoje ele traz um benefício para uma parte dos investidores como é que você enxerga a questão tributária para ajudar a deslanchar o financiamento de mercado de capitais de dívida no Brasil a gente está adequado ou tem coisas a fazer ainda não olha eu acho que a questão da debênture infra até quando o pessoal falou em mexer nela eu até fiquei preocupado porque ela funciona muito bem dá para melhorar acho que sempre tem espaço para melhorar mas tem que tomar cuidado cuidado porque eu lembro no início quando me consultaram tem bastante tempo uns 3 anos atrás a ideia era terminar com esse modelo e fazer um outro novo eu falei não faz isso porque essa aqui está indo essa aqui está funcionando e já está testada acho que teve coisas que ao longo do caminho que o BNDES também teve um papel importante na modelagem como a questão dos quóruns enfim as primeiras eu lembro que era o seguinte se você tinha um problema quebrava um cópia precisava de 75% de debênturistas para aprovar daí tinha lá 15 mil CPF complicado melhoramos bastante esses elementos até acho que foi um pouco demais para o outro lado mas enfim está melhor do que era antes eu não tenho dúvida nenhuma então eu acho que do jeito que parece que vai ficar daí eu acho que foi uma foi uma melhora que é mantém esse modelo e coloca o modelo a parte adicional que é para quem quer fazer uma emissão que o rendimento em si vai ser tributado ou seja a pessoa física que comprar essa que está aí está tranquilo vai ter a companhia quando for emitir ela vai escolher infraestrutura 1 infraestrutura 2 mais ou menos a 1 é quem já tem aí então o beneficiário da isenção da tributação vai continuar sendo a pessoa física e vai ter uma outra categoria que daí o beneficiário seria o próprio emissor que daí não tem a regra definida ainda não saiu mas ele conseguiria bater melhor mais essa questão do pagamento de juros seria o emissor que teria para que isso para trazer investidores como fundos de pensão que já são isentos hoje de qualquer tipo de rendimento então ele compra debendo de infra para ele tanto faz então acabou que a debendo de infra ficou um negócio mais para a pessoa física então como que a gente traz outros investidores internacionais fundos de pensão e fundos de investimento de renda fixa ou normais seria a companhia ter o benefício então ela vai pagar uma taxa mais alta um pouco mas ela vai ter mais benefício porque ela vai atributar o tax break o subsídio de ter um tributo mais baixo estaria enquanto ela paga de imposto no lucro real dela no lucro presumido isso aí não está desenhado mas seria um isso aí é muito bom se acontecesse para a gente trazer outros investidores que hoje não se beneficiam tanto que a pessoa a debendo de infra hoje é um instrumento 80% 70% pelo menos 70% de pessoa física porque o benefício está nela então acho que é um debate interessante vamos ver está há algum tempo já acontecendo isso é eu tenho exatamente essa visão que aí você fazendo isso talvez você traz esse investidor você cria um buffer no retorno do empreendedor que ele vai dar na taxa e ele vai atrair mais esse outro investidor que de fato um projeto de infraestrutura tem mais a cara desse investidor do que pessoa física a gente acabou ficando um pouco diferente aqui o Carla eu tenho uma pergunta aqui que chegou para ler para você da Sibeli que ela fala assim o BNDES pretende fomentar a criação de fundos específicos para apoio à infraestrutura relativa à transição energética para baixo carbono ou net zero se sim como Sibeli Fernandes tá bom a gente até vou citar aqui algumas iniciativas que se relacionam a isso a gente é um dos líderes globais de energia limpa de apoio à energia limpa e o Brasil o BNDES é um dos líderes globais e o próprio Brasil não aparece no ranking de emissões verdes então é uma realidade que a gente precisa alterar o banco foi o primeiro banco instituição financeira brasileira a emitir um green bond no exterior então em relação ao mercado de green bonds a gente acha que ainda tem muito a que se fazer no Brasil né ano passado a gente acessou o mercado doméstico com o apetite eu ia falar que eu tô um pouco mais otimista que o Weiss em relação a isso né ele mencionou aí que ele ainda não percebe o investidor dando um diferencial de preço mas eu acho que já já isso vai começar a acontecer no Brasil então tô um pouquinho mais otimista a gente acessou ano passado o mercado doméstico outra iniciativa que a gente fez aí pra descarbonização assinamos em parceria um pacto de energia apresentado ontem na COP com a Eletrobras pra gente descarbonizar o sistema isolado da Amazônia então é uma iniciativa muito relevante então eu diria assim que todo o apoio do banco de forma transversal tá inserido na descarbonização da economia pra transição de baixo carbono tanto é que a gente aqui já mencionou que em 2016 nós anunciamos que não apoiaríamos mais geração de energia a partir de combustíveis fósseis né então e depois tantas outras instituições até europeias trilharam esse mesmo caminho então eu diria que o banco quer ser reconhecido né já tem no seu DNA mas quer ser reconhecido como uma instituição que faz apoio sustentável né e que trilha esse caminho e acho que é um caminho sem volta pra nós o Vaz obrigado Carla o Vaz debênture em dólar que foi um tema já discutido algumas companhias acho que a Petrobras tentou emitir no passado emitiu e a gente vê alguns investidores que talvez tivessem apetite pra isso você vê essa discussão em pauta você vê oportunidade disso a CVM andou discutindo há um ano atrás tem demanda pra isso ou não? não a discussão existe né mas é óbvio que olhando só pelo prisma de finança financiabilidade de projetos de infraestrutura seria bom porque tem demanda pra fazer PPA em dólar agora quando se está se tratando de políticas de desenvolvimento do país muitas vezes a gente não pode só olhar uma coisa que tem reflexo em outra por que que a gente aqui não a gente que eu falo o país não diferentemente do Chile vários outros países da América Latina não tem ativos em dólar porque existe um racional de que pô o dólar subiu vai subir o preço de energia né a gente não quer isso né é então existe uma memória lá da década de 90 talvez com a inflação também de dolarização da economia né não estou dizendo que se a gente permitir um adebentro de infraestrutura em dólar vai dolarizar a economia mas existe alguns traumas do passado então quando se fala nisso quando fala só de financiamento de infraestrutura seria ótimo eu ia achar ótimo né até pensando aqui no meu no meu dia a dia no meu ganha pão né mas eu acho que não sai não é porque ah não não quero ajudar o senhor de infraestrutura é porque pode ser acarretar em outras outros impactos eventualmente adversos para a economia né então eu não sei se vai acontecer é difícil dizer o debate está aí eu acho que já teve mais quente acho que teve mais freada é mas também eu não estou ali nos círculos ali não 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 vou tanto ao Brasília assim para saber exatamente para medir essa temperatura mas é para a infraestrutura seria ótimo né porque tem você pega um exportador né você pega uma empresa mineradora né gasta muita energia né exportadora receita em dólar para ela seria muito melhor fazer um PPA em dólar né mas aí fazer um PPA em dólar eu tenho que fazer a dívida em dólar ah então vou fazer um debênture em reais e fazer um swap não é a mesma coisa enfim seria muito bom aqui para o nosso mundo aqui eu não tenho dúvida que seria muito bom não sei se vai acontecer entendi Carla estamos chegando aqui Carla Daniel obrigado aí uma hora queria deixar um espaço aqui final para você Carla depois eu passo para você Daniel vou começar pelo Daniel e deixar para você não 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 começa pela Carla aí por favor tá bom se você passasse uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo um pouco visão do banco para 22 já né o que você espera da atuação do banco para 22 para esse empreendedor que está aqui nos ouvindo conseguir se posicionar um pouco ouvindo a visão do BNDES eu no meu DNA de instituição de desenvolvimento só posso passar uma mensagem de otimismo né então acho que para 22 pretendo consolidar ainda mais o nosso trabalho de expansão das renováveis considerando que existe aí uma estratégia para o banco e para o país né que se relaciona com a transição energética para nós a carteira além desse componente tem uma relevância também para a própria captação do banco então a gente consegue acessar o mercado internacional né emitindo títulos verdes com base na nossa carteira renovável e até o mercado doméstico então ela tem muito valor estratégico para o banco e acredito que para todos os nossos clientes também por conta dessa característica dos atributos ambientais e sociais da carteira renovável e a expansão da matriz através do mercado livre né considerando que a gente hoje tem um modelo de financiamento que acomoda toda e qualquer estratégia de comercialização dos geradores de energia eu gostaria que em 2022 os consumidores de energia passassem a fazer inclusive diferença de preço por fonte que assim como o Vaz mencionou né que no mercado de crédito a gente ainda não observa o investidor fazendo uma diferenciação de preço para um título verde eu gostaria que o consumidor de energia passasse a diferenciar preço a partir da fonte que ele está consumindo eu acho que essa consciência também precisa existir então eu acho que a gente tem aqui um caminho de oportunidades no setor elétrico para desenvolver os nossos mercados acho que é isso obrigado Daniel passa para a gente aqui sua visão 22 mercado de renda fixa em geral mercado de capitais de renda fixa independentemente não só do setor elétrico mas aquele empreendedor que está nos assistindo e que está eventualmente olhando uma possibilidade de financiar o seu projeto o que é a sua visão eu acho que vai ter muita oferta não sei se vai bater esse ano porque teve muita companhia que preferiu antecipar a captação então enfim a gente teve um ano muito forte esse ano mas eu tenho bastante segurança que vai ser um ano com bastante atividade ano que vem embora deva ser um ano um pouco mais volátil eu acho que o mercado vai estar aberto seguramente durante o primeiro semestre enfim torcemos também que fique aberto funcional durante o segundo semestre eu acho que as questões de prazo vão continuar esses prazos longos não acho que a gente vai ter um impacto material em prazo embora possa ter algum impacto pontual o custo a gente já falou um pouco aqui ele já deu uma subida então não sei se vai subir mais não acho que vai subir mais se for subir acho que pode subir um pouquinho mais eu acho que é mais a profundidade talvez um pouco menos de volume que esse ano mas é difícil prever também agora para quem for entrar para o investidor que vai entrar eu acho que vai ser um bom ano de oportunidade porque se você pegar os níveis de taxa comparar com os últimos três anos é um bom entry point então acho que o investidor vai estar de olho nessas oportunidades até porque na renda variável vai estar um pouco mais difícil a gente já viu aí esse esse trimestre em outubro um pouco mais difícil para renda variável para IPO para follow on então em ano que vem acho que talvez com esse nível de juros realmente o investimento do ano vai ser a renda fixa então a gente espera bastante demanda do lado do investidor que bom vamos lá obrigado Carla obrigado Vaz para mim é uma honra receber vocês nesse 2W Day que pessoas com as quais eu admiro convivo e a gente vai se falando tá bom muito obrigado pelo tempo de vocês viu Carla muito obrigado viu um abraço obrigado e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri